Música Oi, eu sou a Yuri, eu estou fazendo 6 anos Música I wanna push it right out of the line I wanna push it right out of the line The mind that you draw when you draw me near The mind that you draw when you draw me near Música 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 Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gaga, parará, parará E depois para gaga, parará, parará Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gaga, parará, parará E depois para gaga, parará, parará Hoje tem farra, vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, tomou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar nu Tá lotada de cerveja Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gaga, parará, parará 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 Tá bom demais, hein? Show de bola! Quero ver! Show swing! Hoje tem farra Vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, tomou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer suzum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar nu Tá lotada de cerveja Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gaga, parará, parará 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 Parabéns, Yuri! 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 Parabéns, Yuri!